Mil funcionários, são funcionários das lojas que mantêm, que ajudam a manter e aqui também é ajudado por o que eles chamam de empresas iluminadas são os empresários que auxiliam para que possam manter esse complexo aqui aqui são quatro pavilhões, aqui todas aquelas janelinhas que você está vendo lá são quartos onde tem alguns que não tem condições de sair para fora eles ficam acamados Você ouve a partir de agora Alvorada, apresentação Nando Garcia Bom dia, quarta-feira, bom dia, bom dia, agora são quatro e meia da manhã nós já estamos acordados, já vestidos, com a pele pronta e de óculos no olho porque não deu tempo para fazer o olho, porque a gente tem que sair agora agora, 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 está esperando a gente, só um pouquinho Alô, bom dia isso, e tal, tá já estão indo, obrigada tchau, bom dia então, o moço acabou de chegar para a gente ir para a rádio bora com a gente, vamos ver como funciona o programa da rádio por detrás das câmeras quer dizer, dos microfones bom dia, bom dia Guilherme Lasson bom dia bora bom dia mas antes, antes de tudo, vem aqui Guilherme Lasson vamos mostrar o nosso look do dia olha só como ele está elegante com um blazer lindo com um sapato deixa eu pegar a câmera para mostrar aguenta aí, olha só que elegância esse moço está, olha só com um opa, saiu do foco com um blazer super elegante com uma calça jeans tudo Vila Romana e até o sapato Vila Romana tudo direitinho, tudo maravilhoso, tudo lindo agora, como todo dia eu tenho que arrumar é aqui, ó essa gola aqui agora sim está perfeito é isso aqui, ó bom dia Guilherme Lasson bom dia agora você vai me mostrar esse vestido da Cantão olha que coisa mais linda mais cheia de graça essa joaninha quando vem e que passa lindo esse vestido, não lindo, 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 lindo maravilhoso a sandália é uma sandália minha que eu tenho já, assim, uns 3 ou 4 anos e é isso que eu vou ah, óculos tô sem maquiagem nos olhos porque não deu tempo bora e a bolsa essa daqui, ó a minha juba da Chanel telefones e tripés porque a gente vai levar você, né agora sim agora vamos embora muito bom dia bom dia bom dia hoje também bom dia também ohio gozaimatsu também e bom dia como que é mesmo? bom dia não, em finlandês não, finlandês não como que é? bom dia bom dia bom dia nossa, estamos aqui hoje com o estúdio recheado com presenças aqui internacionais e a gente fica muito feliz a gente vinha pelo caminho, né Marquinhos? eu vi o galo cantar despertador cantar vamos levantar minha gente vamos fazer aquele alongamento isso vamos levantar sovar os dentinhos é, fazendo gargarejos é, beleza vamos tomar aquele cafezinho da dona Cacilda hum, que cafezinho bom, hein Cacilda legal que cafezinho bom da dona Cacilda bom dia bom giorno tudo que é bom dia internacional pra você MM Marcos maravilha olá bom dia maravilha é isso aí, começando o dia bom dia pra você, querido ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio uma emissora da FEAL Fundação Espírita André Luiz e hoje, quarta-feira dia especial porque quem está aqui também Raquelzinha bom dia, Raquel bom dia, Nandinho bom dia, Marquinhos toda a equipe da Rede Boa Nova de Rádio TV Mundo Maior você, amigo ouvinte que está aí, né ouvindo abrindo a porta do coração da sua casa Martinha, Verinha enfim mundo, bom dia bom dia pra todos aí hoje, convidados especiais aqui a Joaninha a gente fala já está falando tem um carinho, né Joaninha, Joana e o Olafur que a nossa querida Raquel trouxe aqui pra nós o Pierre está aqui também né, com a gente a Penha Cabral está aqui também, né nós estamos internacionais hoje aqui bom dia bom dia Joana bom dia bom dia, bom dia Nandinho prazer estar aqui com você obrigado bom dia, Olafur bom dia bom dia em português Raquel, apresenta pra nós a Joana o Olafur de onde eles vêm da Islândia, né é uma responsabilidade né porque falar da Joaninha falar da história dela é tanta coisa boa pra dizer mas eu vou tentar fazer jus aí e hoje então a gente vai falar sobre o que mesmo? então hoje o nosso tema é celebrando a vida celebrando a vida hoje nós estamos celebrando a vida porque estamos primeiro vivos com saúde especialmente porque estamos entre amigos isso né a Penha aqui com a gente o Nando o Pierre a Joaninha e o Olafur como novos amigos queridos quer dizer nós temos muitos motivos pra celebrar a vida né então a Joaninha veio trazer pra gente a história dela pra dizer que é possível celebrar a vida todos os dias ela vai contar um pouco da história de superação dela né dos desafios enfrentados e sempre com a capacidade uma coisa que eu notei nela foi o seguinte sempre com a capacidade de sorrir nunca se amargurar né azedar pra vida como a gente fala né então eu vou apresentar a Joaninha gostaria depois que ela ela vai falar né ela vai também se apresentar mas eu conheci a Joaninha através do Youtube a Joaninha é Youtuber o canal dela é Joana Maria né Joana com dois N's depois ela vai falar direitinho ao decorrer do programa sobre o canal mas assistindo aos vídeos dela eu me apaixonei né hoje ela tem mais de 90 mil inscritos e ela fala com coração ela fala sobre qualidade emocional ela fala sobre vida sobre saúde e aí vendo que ela mora na Islândia eu observei acompanhando aí o trabalho dela que ela estava em São Paulo eu falei por que não né por que não aproveitar aí fizemos o convite né Nando ela aceitou pra nossa sorte hoje tá aqui pra contar um pouquinho mais sobre a história dela né então é isso Joaninha eu queria saber de você né pra você contar um pouquinho a sua história de superação a gente pelos seus vídeos você fala bastante disso você passou por vários momentos né superação financeira amorosa e quem nunca passou por preconceitos né eu, você, todo mundo como você acha gostaria que a gente partisse daí como você acha que a gente tem que entender essa superação de onde você tirou tanta força pra superar tantos desafios eu acredito vindo da minha mãe a minha mãe é uma mulher de 90 anos muito forte trabalha até hoje ela tem uma vida totalmente ativa eu acredito que vem muito dela e eu aprendi que os problemas vêm na vida da gente pra serem pra serem resolvidos pra serem enfrentados porque senão não teria graça de viver essa vida então eu acho importante você enfrentar a vida mas eu acredito uma de umas coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida foi ser mãe de quatro filhos porque quando eu conheci meu esposo ele já tinha esses quatro filhos então eu acho que essa foi uma das coisas mais difíceis que eu achei que eu não daria conta eu achei que colocar esses quatro que quatro crianças adultas seria a coisa mais difícil pra mim e quanto e a idade deles quando você chegou? a mais nova tinha oito anos ele mesmo oito anos que coisa foi difícil e assim essa questão materna sua deve ter se desenvolvido muito desenvolvido ele acredita que eu sempre tive isso dentro de mim mas eu acho que aconteceu naquele momento tipo assim pega que o filho é teu e eu peguei e fui embora que bacana muito bom e foi nessa situação mesmo ele me deixou os quatro filhos ele precisava de recomeçar a vida dele e eu falei deixa que eu tomo conta e vai recomeçar e foi assim nós começamos pergunta pra ele aqui também uma coisa relacionada com esse inglês tem que ser sem inglês quando você teve a primeira reunião com ela ela é brasileira você é da Islândia então o que foi mais difícil por exemplo em sua relação porque são diferentes culturas ok mas como é possível porque eu tenho muitas pessoas que nos escutam que pensam por exemplo ah mas ela é brasileira ela é icelã então é difícil não é difícil o que é difícil e o que é ok na sua opinião por favor eu sou um pouco mais lento ela é mais rápida brasileira mais rápida ele falou ele falou que os islandeses são mais devagar e as brasileiras são mais rápidas esse era o nosso problema diário ele é devagar ele pensa pra falar e eu ajo mais então esse foi o grande problema nosso a pergunta foi o que pra ele foi mais difícil na convivência por exemplo pelo choque de cultura ele isladeza ela brasileira e ele falou como a Joani explicou eles mais lentos e ela já pá 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 100 a 400 por hora mas aqui é uma coisa que me chamou a atenção foi quando eu cheguei na família quando eu cheguei lá ele quis me apresentar pra todo mundo e eles tem uma mania de quando eles estão juntos eles ficam tipo assim iau 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 por mais de 30 minutos nesse iau iau eu falei meu pai o que negócio esse iau iau aqui eles ficam o tempo todo sim 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 por exemplo aqui nós estamos um grupo eles conseguem ficar 30 minutos nesse iau iau e não sai disso então isso me irritou é um mantra o que que é não é o iau é sim eles conseguem por exemplo olha pra ela e fala iau iau e ela responde lá atrás iau iau e ela fala que negócio é isso era tipo só falando sim como se fosse sim ela sim concordando isso me irritava porque eles não falavam nada só esse iau iau já pensou pra entender aí né você tem que reconhecer que quer falar com a Joana fazer alguma pergunta comentar aqui do programa alô bom dia bom dia bom dia bom dia Raquel bom dia é Elaine que tá falando aqui eu vou mandar um beijo gigante pra Penha porque senão ela vai brigar comigo depois legal Elaine e dizer pra Angela que tamo junto em preces viu Angela guerreira tá bom e dizer que assim Joana eu acompanho você tem mais de um ano e meio Joana nossa que bacana não eu quase caí dura quando eu vi que você ia estar aqui com a gente na Boa Nova que felicidade você o seu esposo e juntar você com a Boa Nova foi acho que a coisa mais incrível que o universo proporcionou porque você é o exemplo de resiliência olha aí pra mim pra mim foi uma surpresa mais que agradável viu obrigada acompanho você te admiro muito teu esposo são assim pessoas de culturas diferentes de vidas diferentes que se juntaram numa expectativa de fazer dar certo então toda a minha admiração muito obrigado espero que você tenha a oportunidade de conhecer aí o trabalho que a que as casas André Luiz faz assim que terminar o programa a Raquel vai me apresentar tudo é uma coisa incrível então eu acho que assim o universo sempre junta as luzes que estão por aí né pagando e fazendo o bem verdade então olha um beijo gigante tem que aproveitar Helene que a Joana tá aqui o Olá Folha está aqui e conhecê-los pessoalmente né então mas não deu tempo foi tudo muito rápido você não imagina aqui eu fico vendo essa mulher do outro lado do mundo tem uma vontade louca de conhecer ela né de saber de pegar viu Joana de pegar de abraçar se abraçar pra ver a dignidade então sinta-se abraçada nesse momento obrigada então mas não teve tempo eu fiquei sabendo ontem à noite quando eu entrei aqui pra dar uma olhadinha que eu vi mas não vai faltar oportunidade com certeza não e olha sua mamãe é a coisa mais fofa viu não é à toa que você é assim como é muito obrigada obrigada pela força pelo carinho tá obrigado Helene um ótimo retorno obrigada Nando um beijo viu um ótimo e maravilhoso bom dia bom dia do Olafur aqui também né incrível bom dia Olafur um beijo bom dia obrigado